Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vos trago a resenha do novo Luminata Magnifique, lançamento da Avon, que muita gente, mas muita gente, entrou em contato comigo. Tá, e cadê a tua resenha do novo Luminata? A gente confia muito em você. Você é o garoto da Avon? Gente, demorou, né? Porque eu estava esperando chegar o meu perfume para trazer aquela resenha maravilhosa, redondinha e não muito extensa e indo logo direto ao ponto, né? E não se esqueçam que aqui no box de informações eu vou deixar o meu Instagram, que eu gostaria que vocês me seguissem, tá? Não se esqueçam de deixar um joinha maravilhoso caso vocês gostem dessa resenha e não se esqueçam de compartilhar. Bom, gente, olha só o meu belíssimo Luminata Magnifique, agora em mãos. Gente, eu estou assim passado. Eu simplesmente, eu esperava um ótimo perfume, mas eu não imaginava que seria algo tão bom. Uma amiga minha, que é a Lucélia, já tinha me dito, tá? E tu vai amar o novo Luminata. E olha, eu estou encantado com esse perfume. Então, tá aqui, olha, a caixa dele lembra bastante a do tradicional. E agora o belíssimo, né? Ele mesmo, Luminata Magnifique. Lindo, bem parecido, só que o outro é mais rosê, o líquido, e esse é uma coisa assim mais puxada para uma coisa salmão, bem fraquinha. Mas continua vindo com esse pingente de cristal Swarovski, lindo, pode botar, né, no cordão e tal. Muito legal. Então, deixa eu falar, gente. Ele vem dizendo que ele é um floral, um floral sensual. É o que vem dizendo que é o Luminata Magnifique, com notas de tuberosa, que é a flor do momento, que é a minha flor, que eu amo de paixão, vocês sabem disso. Então, ele vem com flor de tuberosa, ele tem sândalo e tem musky. Agora, gente, eu fiquei encantado, porque ele, na primeira borrifada, ele já vem logo dizendo, cheguei, sou imponente, sou maravilhoso. Então, é a primeira borrifada dele, eu já fiquei, que perfume é esse? Ele traz todo esse lado floral, exuberante e adocicado. Gente, ele é um floral doce maravilhoso, maravilhoso. Eu estou, assim, encantado. A diferença que eu notei bem entre eles é que o Magnifique é bem floral. O tradicional, ele é floral, mas ele é mais, assim, assabonetado. E na minha pele, o tradicional, gente, fixa muito bem. Ele passa de oito horas de fixação. Porém, a projeção é bem rente à pele. Não que seja ruim, porque eu amo o tradicional. Mas, em relação ao Magnifique, a diferença é outra, porque esse daqui projeta muito bem. Ele fixou na minha pele por oito horas e ele projetou, eu sentindo bem o perfume, por mais de uma hora e trinta. Então, ele projeta muito. O tradicional já fica rente à pele e fixa muito bem. E esse, além de fixar, tem uma projeção maravilhosa de uma hora e meia, que eu já super amei, porque eu esperava que fosse também um perfume rente à pele. Mas, quando ele começou a sobressair, esse lado floral adocicado, assim, mais cremoso, por conta de um sândalo que fica de base, eu fiquei apaixonado. Achei ele delicioso. Então, você aí, do outro lado, que ama floral, que gosta de floral branco, que gosta de floral adocicado, marcante, que deixa rastro, é o Luminata Magnifique. Ele é muito bom. Ele é tão bom quanto o tradicional. Só que até melhor, porque esse projeta, o tradicional já fica uma coisa mais rente à pele e é mais assabonetado. E esse daqui é um escrachado de um floralzão, branco, cremoso, por conta do sândalo, mas doce. Ele tem doçura. Então, você aí, do outro lado, que gosta de floral, gosta de doçura, tem tudo dentro de um frasco só, que é o novo Luminata Magnifique da Avon. Então, ó, super aprovado, gente. Quem gosta do tradicional vai se render a esse, porque esse daqui consegue ser melhor que o tradicional, na minha humilde opinião, tá? Estou mostrando aqui, mais uma vez, essa belezinha, lindo, perfumão, maravilhoso, maravilhoso. Ai, ai. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tenha valido a pena, entrem em contato com uma revendedora da Avon e peçam para experimentar, porque tem a amostra. Se ela não tiver, peçam, encomendem dela para você experimentar e depois de experimentado, podem se jogar, porque eu acho que você, aí do outro lado, vai se surpreender com a qualidade do novo Luminata Magnifique. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.